Fé em Deus, fé em Deus, que ele fique no office, né? Pega, 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 avisa, avisa os cria, chegou Com o cabelinho disfarçado, o gata parou e olhou Com o namorado do lado, fazer o que sempre é assim Onde nós faz ser anotado, sonho de toda espira Pesa ver o que manda, manda quem ser o uís Hoje nós vamos em Brasar, pique Ferrari sem freio Sem limite pra parar, meta no bonde cachorro Meteu o set e empurrar, depois dá o número errado Pra ela não perturbar Aí, mano, roxa, pega, pega, avisa Poco do foda-se na pista, o menor tá enjoado Bebendo, fumando, transando pra caralho Bebendo, fumando, transando pra caralho Poco do foda-se na pista, o menor tá enjoado Bebendo, fumando, transando pra caralho Bebendo, fumando, transando pra caralho Bebendo, fumando, transando pra caralho Rapiz os cria, chegou, com o cabelinho disfarçado Gata parou e olhou, com o namorado do lado Fazer o que sempre é assim, onde nós passa é anotado Sonho de toda espira, pesadelo do mandado Manda descer o uís, hoje nós vamos em Brasar Pique Ferrari sem freio, sem limite pra parar Meta do bonde com a Juca, meteu o sete empurrar Depois dá o número errado pra ela não perturbar E aí, pega, 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 avisa Poco do foda-se na pista, o menor tá enjoado Bebendo, fumando, transando pra caralho Poco do foda-se na pista, o menor tá enjoado Bebendo, fumando, transando pra caralho